Olá, tudo bem? Eu estou aqui para fazer uma avaliação do Hangout que acabou de acontecer agora, falando sobre acessibilidade para pessoas com deficiência na web. Eu achei bem interessante, e aí fiquei sabendo que eu dividiria com uma pessoa cega, e fiquei assustada um pouco, a princípio, porque como é que um surdo vai se comunicar com um cego? Foi uma felicidade saber que teria a presença de dois intérpretes de Libras, e eu achei bem interessante. Já tinha participado anteriormente de algumas videoconferências, com um público ouvinte, sempre com a presença do intérprete de Libras, e hoje, aqui na internet, foi bastante interessante. Visualmente falando, às vezes, nós tivemos alguns... Aconteceram alguns probleminhas, a imagem frisava um pouco, isso eu acredito que seja um problema de conexão, ou outra coisa que possa ser aprimorada ainda. Mas eu estou bastante satisfeita de ter participado, de ter recebido o convite para participar aqui na TV Brasil. Foi bacana a maneira como foi organizado, tratando assuntos sobre a comunidade de cegos e surdos, e hoje, aqui na TV Brasil,